Não tem mais valor Vem gastando meu sapato Na mochila algum retrato Nada de valor Mas trago meu peito Coração ao lado Por desesperado Pra ficar do meu lado Pra bater na tua porta Pra voltar no teu momento Antes de ser bem baixinho Sem você Eu vivo Cri de uma terra distante De ouro e diamante Não tem mais valor Vem gastando meu sapato Na mochila artesanato Nada de valor Mas trago meu peito Coração ao lado 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 E o seu azul Já não sei se é do depois que eu olhei Em seus olhos Em seus olhos Eu vou me lembrar Daquele momento que eu já não sabia Mais o que fazer Pra não ter cuidado com todos os cantos Subindo as vidas Quando aparece tá sendo um jeito De você, de mim o Michel Me segura pra mim que promete Sando que eu encontro aquela menina Que mexe, que remexe, que remexe o meu coração A hora que eu me desvio É onde eu sinto um pequeno e frio Só você me traz Só você me traz Duas horas do tempo Tô sonhando com esse momento De repente você me aparece Vestido azul Mostra ver que ele é seu azul Já não sei se é do depois que eu olhei em seus olhos Em seus olhos Em seus olhos Eu me lembra Com o amor Aquele momento que eu já não sabia Mais o que fazer Nao de ouvir 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 Só via você E aí galera, boa noite para vocês, vamos começando o nosso som aqui, um prazer enorme estar aqui no Top em Casa, um prazer enorme receber vocês aqui na minha casa, receber os meninos aqui em casa, um prazer enorme, está sendo gostoso demais esse dia. Todo mundo se precavendo aí, né? E queria perguntar para vocês aí como é que está o som, está legal, dá um alô para a gente aí, só para a gente saber, para a gente ter um norte, se a gente dá uma visão arreguladinha, ou se o Garibaldi, o que é Garibaldi do som, você está ligado, né bicho? Fala aí Diego, tudo beleza ou não? Ah, beleza, né cara, tudo um pouquinho de estrelas, parece que eu estou no sul. Sul, sabe o que que é? Você pode acompanhar. Uh, legal. Produção aqui, Nathalie, Sábado de Paz. Oh, a Carol falou amendo. Amendo, amendo. Valeu, bisque, que é isso aí, cara? Eu queria jogar vocês para cima, porque... Eu quero que vocês entretou. O detalhes do teu rosto. Tá lindo, beleza, se tá lindo, tá lindo, vocês são lindos. Vamos lá, o detalhes do teu rosto. Vamos lá. Mas eu não entendo nenhum. Tira esse sumzinho aqui. Ah, isso agora. Não. Tira esse sumzinho aqui. 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 A gente sabe pra investigar Não sei se não te redigar De o que se for, se de algum jeito Algum refeito possa acompanhar Essa perfeição De nada sem questão Não me decorar E vai te amarecer No imensidão No teu amor Olhe os detalhes do teu rosto, enfim Olhe nos teus olhos que refletem em mim Sinto o teu vento e sombra o teu ar Nossa tua voz que fez por ti me apaixonar Tu ainda não passa se você não está O meu coração só quer te acompanhar O meu sono brilha sem você aqui Quero que você esteja sempre bem perto de mim O meu coração só quer te acompanhar 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 O meu coração já está De volta sem deixando o meu coração E faz permanecer com esse não Teu mundo e eu Vejo os detalhes do teu rosto, enfim Olho nos teus olhos que refletem em mim Sinto teu perfume, som do pelo ar Trouxe tua voz que fez por ti me apaixonar Nunca não passa se você não está O meu coração só quer te acompanhar O meu som não brilha sem você aqui Quero que você esteja sempre bem perto de mim Sentir o teu amor Olho nos detalhes do teu rosto, enfim Olho nos teus olhos que refletem em mim Sinto teu perfume, som do pelo ar Trouxe tua voz que fez por ti me apaixonar O que eu não faço se você não está O meu coração só quer te acompanhar O meu som não brilha sem você aqui Quero que você esteja sempre bem perto de mim Sentir o teu amor de mim Sentir o teu amor de mim E aí Ele vai no momento das afinações Como é que tá os comentários aí? Olha, dá uma olhada nos comentários aí Ele que está lá Ele que está lá É um apoio Galera, como as pessoas? Tá torto, tá torto? Tá bom? Vamos lá, algum pedido? Alguma coisa aí? Muitos comentários Gente, vamos acompanhar Pergunta se alguém tem pedido Qualquer pedido você pode fazer Que nós vimos, atendido Temos o dia Profissional demais Profissional, ex-vocalista Lugar em ver Galera, o Kiko Verdade, deu um acidente Vamos pra próxima? Várias pessoas O Kiko passou por poucas e môs mesmo Teve uma época Eu não sei Eu ficava na mesa de sinu Vamos lá A gente poderia fazer uma do KDB Também é legal, né, bicho? Vai, vai, vai Vamos lá Próximo A gente não coloca o KDB Mas pra próxima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fazenda Mas se ver de longe é bom demais Nem tudo ou não sai Onde será que cê tá indo? Talvez te chame pra lançar Mas não repare caso eu travar Onde será que cê passa no cabelo? Que tem cheiro de limão, sim Onde será que cê passa no cabelo? Tem cheiro de limão, sim Onde será que cê tá indo? A gente nunca conversou Mas se ver de longe é bom demais Nem tudo ou não sai Onde será que cê tá indo? Talvez te chame pra lançar Mas não repare caso eu travar Não repare caso eu travar E não repare caso eu travar Não repare caso eu travar E tudo é cheio de mim, mas Que eu te apresentar pra mim, a minha vida Tá bom E agora? E agora? O Arlin aí, vou dar um abraço No nosso amigo Arlin Compositor de boa parte das músicas Tem parceria É o nosso quarto nó Então, um abraço meu irmão Meu irmão, meu irmão Meu irmão Eu acho que um bocadinho também O Reginaldo perguntou se esqueceu do fã antigo Quem? O Reginaldo Como me esqueci do Reginaldo Uma figura tão marcante, né cara? Das noites palmeiras Não é? Chega, você já sabe Então, a próxima música Próxima música interpretada por ele Uma canção de o Arre Mesquita Que está aí entre nós E é uma música que está também Dependendo do outro projeto nosso No Serrador Que nós três também fazemos parte Alguns que estão assistindo aí também Pedro, Josefra, Malu Quem mais? A Tayane Tem mais alguém que está esquecendo? Azul Enfim, é isso Vamos lá Ai, cara Ah, lá vem você de novo Com esse sorriso no rosto Dizendo que seus pais não vão deixar Se despedir de novo Vai sentir a ausência do outro Preto em paz que na mala vai ter E levar Toda vez que se foca o olho no outro A alma vê Não quer mais parar De pensar Decide que a vida é mais bonita Quando se tem Um lugar pra viajar Quer correr Pensando nas coisas que sentem um ao outro Mesmo sem Saber como chegar O coração que resolveu bater por si Toco nessa coração Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E se faz Na minha garganta Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E exaltando o nó E se faz Na minha garganta Toda vez que se foca o olho no outro A alma vê Não quer mais parar De pensar Decide que a vida é mais bonita Lembrando se tem Um lugar pra viajar Quer correr Pensando nas coisas que sentem um ao outro Mesmo sem Saber como chegar O coração que resolveu O coração que resolveu bater por si Toco nessa coração Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E exaltando o nó E se faz Na minha garganta Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E exaltando o nó E se faz Na minha garganta Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E exaltando o nó E se faz Na minha garganta Vai, vai coração Eu já não me toco, não Se vou ter que te deixar Bater por si só E exaltando o nó E se faz Na minha garganta Yes, yes, yes São os comentários Respondem aí Essa aí, viu, bicho? Tem uma aguinha aí pra nós? Não são? Não pode beber cerveja, né? Isso, não pode beber cerveja E aí, gente Fala pra nós Tá legal, tá rolando, tá travado Parece que o Diego O Diego não travou Tá comenta eu travado Não, você tem o da Já pegou? Ah não, tá rolando lá Valeu Um pedido especial E nós vamos continuar o show Assim Que nós estamos com ele aqui Matheus Mancinho Rei do boteco da noite Que você quiser ser Toneira, Juá Rocha Pique, esconde Ah, Diego, lá não vai Ah, será? Mas tem Pode, tem a verdade Não, eu sou o único evangélico Deste grupo musical E, ah, posso beber sobre isso Tem uma água venta, um chá Então vamos lá Mais um Tostando em sua voz De novo Não vai tentar dar uma música Não O Antônio tá te chamando Deden Chega Morena? Deden Já pediram o menino do balão Morena Vixe, Bob Já fazer morena, então? Já pediram Já pediram Vamos fazer morena Não tava no repertório Não, vamos fazer Vai Então vamos lá Amor bolado Vamos lá Vixe, Bob Não vai tentar dar uma música Vixe, Bob Não vai tentar dar uma música Tão pequena, tão doce e morena, me deixo assim Feito um solitário, perdido no horário tão forte Ah, se você me apertasse do jeito que a salda já aperta em mim Eu faria o tempo parar nos meus braços de ter só pra mim Esquecer desse mundo e viver desse amor Ah, coração, diz pra mim qual a canção Pra eu cantar pra ela com o nome dela e crer lá pra mim Coração, ah, coração, não choro não Vai encontrar a razão de viver uma vida inteira batendo só pra te amar Ah, coração, não choro não Ah, coração, não choro não Coração, ah, coração, não choro não Ah, coração, não choro não Se você me apertasse do jeito que a salda já aperta em mim Eu faria o tempo parar nos meus braços de ter só pra mim Esquecer desse mundo e viver desse amor Ah, coração, não choro não Qual a canção, não choro não Coração, não choro não Vai encontrar a razão de viver uma vida inteira batendo só pra te amar Um alô pra lagoa Um alô pra lagoa Um alô pra lagoa, meu Um alô pra lagoa, meu Beleza, agradecer a presença de vocês aí Agradecer também a galera do Toca em Casa Pra essa iniciativa, né, cara Os músicos que se uniram Isso é muito bonito A gente sempre quis uma forma de unir a galera Eu vejo aqui ao longo dos anos A gente já tá há quase 10 anos Eu, pelo menos, aqui em Palmas Trabalhando com músico E já houve várias tentativas da gente se juntar Todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro Mas, efetivamente, nunca tinha tido uma coisa tão assim Pra juntar mesmo a galera Antes, o que eu lembro Era o Cerrado, que tinha juntado a galera Mas, assim, esse é bem mais assim, né Bem mais democrático, bem mais aberto Pra quem não sabe Essa é a primeira edição do Toca em Casa Que a gente tá encerrando hoje Nesses três dias de live Mas vai rolar outras edições Com novos artistas Pessoas que vocês vão poder reconhecer Pessoas que vocês já conhecem da noite Vocês vão poder curtir o som aqui com a gente Então, massa demais Obrigado vocês aí, curtindo com a gente Então, diga aí Deixa eu dar uma bigarrinha aqui Tiago Play, falando é muito É, o Tiago Play Pietro, Italo, os três que mais encabeçaram a coisa É, encabeçaram a coisa Parabéns aí, vocês são Assim, a gente tem que, né Dar mérito a quem merece mérito Então, assim, o Tiago Play, o Pietro Encabeçando Estão encabeçando Estão encabeçando Tomaram mesmo Estão trabalhando Que isso aconteça Então, a gente tem que dar uma salva de palmas Recebem-nos pra casa Salva de palmas Eu gostei do menino Lindo Nós merecemos os outros Que tem muitos outros aí também Tiago Castro Os meninos aí estão abraçando também Mas esses três, assim Eles merecem o mérito mesmo Porque eles que estão em cabeça Eles fizeram acontecer, né É E... É isso aí Redemption É dia básico, né É dia básico É dia básico, né O Pyram, gas e robai É só lide Mercham-se Minutes after É só lide From the buttonless man But my hand was misbran By the hand of the Almighty Before in this generation Triumphantly Won't you help to see These songs of freedom It's all I ever know Prediction songs Prediction songs Emancipation songs From me to sleep Not bacteria sounds Can free your mind How long shall the heat of a prophet Whale is still a sight and a loop Some say you're just a part of a beat And you can't just fulfill the book Won't you help to see These songs of freedom It's all I ever know Prediction songs Prediction songs These songs of freedom Redemption songs These songs of freedom It's all I ever know Redemption songs Redemption songs Redemption 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 songs Redemption 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O monstro é algo como olhar E você e eu O que aconteceu? Acordei na praia Ao som de Timaya Volando no adão E pro lado do dia acordei E não te avistei Fui pra casa sem saber de nada Tentando encaixar o que pude Eu não sei, não sei que você tá lá Tô linda de branco A do nada enquanto A do nada de fim Ah, como eu queria Você me volta na minha porta Cantando um hit Que volveu Ah, 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 ah Ah, como eu queria Você me volta na minha porta Cantando um hit Que volveu Ah, 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 ah Amanhã, ah, 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 ah Mano, ah, ah, ah top 11 Amanhã, ah, 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 ah ah Amanhã foi a noite passada Ao som de Tim Maia Rulando, rodando, pulando Um dia acordei e não te avistei Fui pra casa sem saber de nada Tentando encaixar o que hoje eu não sei Eu sei que você tava Linda de branco A luna vem pra mim A luna de mim Ah, como eu queria Você me volta na minha porta Tentando um hit de Bob Ah, 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 ah Ah, ah, ah Lear como eu queria Você me volta na minha porta Tentando um hit de Bob Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E ele agora me lembrou toda a história Ah, ah Passando no rosto e pelos olhos Cabelos dourados Cabelos dourados Cabelos dourados O fruto despendilhados Ah, 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 ah Eu queria você de volta na minha porta Apertando o lit de fogo e mal Ah, 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 ah A, ah, 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 ah de novo Eu queria você de volta na minha porta Elas nos comentários, vamos ver os comentários Pedidos Ela não sabe O que mais? Geral viu o Diego tomando banho hoje Pô, foi massa, hein, bicho? Não, claro que não postei Tô brincando, ela tá zoando Mentira Vamos ver se dá pra ver aqui ao vivo Vai Vai Então já que nós estamos falando de Coisas proibidas Olha aí Eu não tô conseguindo Não falo não Sua irmã falou, cadê? Tem nada Tô em casa, vamos ver Tá aí, vamos embora Tô conseguindo fixar mais Vai Eu só não vou soltar você Como se solta uma massa Que relaxa e massa Eu tô pensando em te ver Eu vou pensar em você Como se pensa baseado Meu amor morado é baseado em você É baseado em você É baseado em você É baseado em você Meu amor morado é baseado em você Eu tava aqui de saco cheio Tanto tomar capô Aquela filha na cabeça Porque o ladinho lá acabou Eu abri o WhatsApp E me ensinou a mensagem Ele acaba de salvar Eu me baquei nessa viagem Peguei o meu celular Fui parar em Managascar Eu só não vou soltar você Como se solta uma massa Que relaxa e massa Tô pensando em te ver Eu vou me pensar em você Como se pensa baseado Meu amor morado é baseado em você É baseado em você É baseado em você É baseado em você Meu amor morado é baseado em você Eu tava aqui de saco cheio De tanto tomar caô Minha filha na cabeça O meu ladinho lá acabou Quando eu abri o WhatsApp E me ensinou a mensagem E me cabe de saco Eu me baquei nessa viagem Minha filha na cabeça Fui parar em Managascar Eu só não vou soltar você Como se solta uma fumaça Que eu acho massa Tô pensando em te ver Eu vou me pensar em você Como se pensa baseado Meu amor morado é baseado em você É baseado em você É baseado em você É baseado em você Meu amor morado é baseado em você Eu tava aqui de saco cheio De tanto tomar caô Minha filha na cabeça Meu ladinho lá acaba Quando eu abri o WhatsApp E me ensinou a mensagem E me cabe de salvar Eu me baquei nessa viagem Minha filha na filha Eu vou parar em Managascar Eu só não vou soltar você Como se solta uma fumaça Que eu acho massa Tô pensando em te ver Eu vou me pensar em você Como se pensa baseado Meu amor morado é baseado em você É baseado em você É baseado em você É baseado em você Meu amor morado é baseado em você É baseado em você E mais, Diego não tem controle sobre a cabeça dele quando começa essa música, não presta atenção na cabeça dele. Foi um inimigo, não foi a tua esposa. Não foi, não foi, não foi. Bigodinho do boxe, não vem falando. O que tá acontecendo? Quem falou que você veio de dono do morro? É... E vai no bigodinho do morro aí, canta. Então bora mais uma. Será? Não vai dar uma hora não, ô, produção? Tá, ele quer que faula aqui e vai continuar na hora que você der. Deu 49 minutos. Claro. Como é que tá aí vendo, Paulo? Vambora. Pode.